Olá! Greats TV na notícia! E hoje a notícia é comigo, e é comigo, eu mesma, Tusnelda! Faz tempo que eu não vim trazer uma notícia mais, tu? Acho que uma das últimas foi do... Ai, Dex lá de Pomeroda. Bom, mas não veio a casa. Hoje eu quero trazer para vocês conhecerem um menino muito fofo. Ai, eu me apaixonei por ele. É o blogueirinho do interior, sim, ele tem só 3 anos de idade. É o Arthur Coval de Lima. Ele mora lá no interior de Guaramirim. É chamado lá de Jacuassu. No interior de Guaramirim. 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 E ele tem um casal de estimação muito inusitado, diferente. Sim, é o galo e a galinha dele. A galinha se chama Felipa e o galinho se chama Zezinho. Sim, e eles fazem tudo juntos, inclusive batem, toma banho. Gente, a coisa mais linda desse mundo. Loida, loida, coisa mais querida. É que nem vocês que ficam beirando no fundo quando a gente está gravando. Daí hoje, só porque eu vou falar de vocês, daí vocês vão lá longe tomar banho, né? Porque daí vocês fazem isso comigo. Daí eu passo aqui nas câmeras como mentirosa, né? O galo e a galinha não são assim que nem vocês, assim crochnable. São mais educadinho. Mas ficam ali com o vídeo para vocês verem que coisa mais linda. E depois do vídeo do nosso querido blogueirinho do interior, o Arthur de Lima, a gente volta aos estúdios do Cretos TV. Tu se melda na notícia! Música Tu que não tiveste a felicidade, deixe a cidade, vem conhecer. Meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Tenha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Música Vem cá, vem. É, vem cá, agora aparecer. Acabou a gravação. Vocês podem vir aparecer no vídeo uma vez ali. Come, come, vem, vem aqui, vem aqui na manha, vem. Deixa a boca grande. Vem, come aí, come. Vem cá, guarda a graça ali na câmera, vem. É, vem cá. Vem cá. Olha a mentira. Vem, come, come. É, eles cortam de uma câmera, que Deus o leve, né? Não Floweringhab. É, não vem única, tem, tem, tem. É, não tem, não voz, mas, eu acho appeared que acho que não ficou antes. Just getting close. Just getting close. Desшая nem, lávida. Just getting close. E aí